Tinha um amigo meu, que tinha um pai dele, tinha um carro importado aqui, e era super raro o carro importado, mas um carro normal, assim, acho que era Malibu o nome, que era tipo um Opala, de 70, assim, e eu sempre quando penso na Infinita, eu penso naquele carro. Gravamos em 86, 87, falava muito do meu momento, que é o momento de fim de adolescência, mudança de vida, né, aquele questionamento se, pô, será que eu sou um músico profissional, sou um ex-studante de arquitetura, e tudo isso usando a estrada como uma metáfora para a vida, que não é uma coisa nada original, aliás, é uma tradição da música popular. Eu acho que a minha highway, eu vejo mais, assim, vinculada à longa estrada da vida do Milionário Zé Rico e à nossa freeway de ir à praia do que a coisa da highway mitológica dos americanos, né. Eu tinha trechos dessa música desde o início da minha adolescência, de 11, 12 anos, né. Tinha esses fragmentos escritos, desde sempre, em cadernos, e um dia, logo que eu passei a tocar baixo, e uma linha de baixo fez com que eu reunisse vários versos que eu tinha e fizesse, materializasse em fita a raio. E logo a ideia toda de, quando eu juntei a letra, de que seria uma canção extensa, eu recleti numa longa estrada mesmo. Então, para mim, ela é mais um lego do que um bolo, que tu põe os ingredientes e bate aos poucos, né. Os fragmentos estavam todos ali, um dia eu simplesmente reuni-os numa canção. Eu vejo um horizonte tremulo Eu tenho os olhos unidos Eu posso estar completamente enganado Eu posso estar morrendo Do lado errado, mas a dúvida é o preço da pureza E aí não te ter certeza A dúvida é o preço da pureza É uma frase, eu tenho a impressão que é do Sartre, se não for do Camus Mas é uma frase que me fascina porque Até hoje eu não consegui dizer por que um existencialista diria isso E o que ele estaria querendo dizer com isso Me parece tão fora do discurso deles, né A gente chama a atenção por isso Mas que tem a ver tudo com a acumulância da infinita, né A dúvida da próxima curva E o quão um GPS pode tirar a graça de uma estrada, né Obviamente não existia GPS nem internet na época Mas essa frase, na minha cabeça, fala um pouco disso Eu tenho uma certeza muito reta sobre o que a música fala Sobre o que as pessoas devem entender, né Chega num momento que parece que tu desliga a coisa da palavra como significado E ouve tudo como som, né E isso eu sinto com isso na relação infinita Eu não consigo fazer resumo dela Ou elementos, pegar elementos Então na minha mente, ao lado da coisa da composição Tem muito disso das transgressões que a música nos oportunizou E dela acontecer O que a gente aprendeu com essa música acontecendo A gente aprendeu que muito mais coisa era possível No universo, na indústria cultural, ali Na indústria fonográfica Do que aparentava ser Então é uma música que meio que abriu várias portas Para o nosso caminho O que a gente aprendeu com essa música A gente aprendeu com essa música A gente aprendeu com essa música